Ah, morri direto. Ah, eu fiz dois gerador pra morrer nessa cara. Ele te ganhou, ele te ganhou. Caralho, porra, que solta porra. Porra, Gi. Vem aqui então, toma, toma. Ih, rapaz. Do céu, mano. Esse conteúdo é gravado em aitir.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Mano, marginal, marginal, marginal. Fala pra mim, você testou o Fantasminha Homem do Saco aqui, velho. De 0 a 10, é ruim ou é bom? Nossa, o outro é muito melhor, o cara da motosserra é muito melhor. É mesmo, o Igor é muito melhor. Mas é que eu sou, tipo, muito seguita, mano. Eu sou muito seguita, eu não quero ser seguita, velho. Ou era a da faca, mano, eu queria a da faca, velho. É a véia. É a véia da faca? É a véia lá. É a véia que deixa pras facas, mano. É a freira lá. Vou pegar a véia. Não, essa mesmo que eu ia tratar. Ah, vai se lascar. Não fala pra ele, porque não falaram pro Aquário. Que otário. É, pô, é surpresa pro Maginal, ué. É, tem que deixar surpresa, pô. Surpresa. Caralho, eu já ouvi alguém. Já ouvi. Eu já ouvi. Para de me perseguir, mano. Para. Ah, o quê? Ele tava desse lado ainda, velho. O que é isso? O que é isso? Para com isso. Eu vou ser bom e eu sou bom mais ainda. Para. Mano, pera. O Heitor tacou alguma faca ou o que é isso? Ele deixa facas pro cenário. Para. Eu vou tomar o teu cu, velho. Mano, mano. Eu caí na frente da lula. Ai, ai. Só o Maginal, meu, velho. Vai se fuder, velho. Vou deixar um presentinho aqui pro senhor. Muito obrigado. Mano, o seu boneco, Maginal, ele não tava mais correndo, velho. Ele tava em te pouso. Não em te pouso, assim. Ele tava com as pernas duras e os braços colados, assim. Só que se mexendo, velho. Parecia que você era um item, mas o item era você, tá ligado? Por que que uma faca voando na minha direção? Ela é amigável, velho. Confia nela. Você tá comigo também. Confia sempre nela. Ela é amigável. Eu não tô conseguindo me transformar. Tá. Agora eu consegui. Certamente estou invisível. Eu vou ficar quieto no meu lugar. Nossa, ela não tem mais cooldown quando ela usa habilidade, velho. Ela tinha um cooldown de ficar assim, ficar respirando ofegante, tá ligado? Quando eu terminava de usar skill, agora não tem mais. Otário, você passou por mim, você nem me viu. O cara era um milho no mineral. Eu sou uma rápida. Eita, nós. Eu tava olhando pro outro lado, não vi. O cara já tá com não, hein? Tá sendo contor de brincadeira. Pera aí. Ah, é botão esquerdo que se transforma, mano. Se eu cair de uma altura grande, eu... Errou! Você machuca. Eu não sei, eu achei milho. Eita, nós. Aqui, galera. Eu sou um sapo gordo, velho. Eu sou um sapinho. Nossa, eu vi um do lado da cadeira, aí é triste. Tua. Opa. Você viu, né? Ai! Ó, Fico. Ai. Oi. Você me deixou preso aqui, mano. Vai tomar no cu. Que isso, mano? Que negócio. Ah, já era, velho. Mano, o bagulho tinha a cor da camisa do churras. Vai tomar no cu, velho. Pera aí. Vai tomar no cu, velho. Tinha pra ver. Pera aí, rapaz! Pera de dinheiro. Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Saco! Tá gado agora! Tá gado! Tá ciente? E isso que tá gemendo pra você, Heitor. Caralho, você tá arrombada do caralho, para de me seguir. Que isso? Que isso? Ai, caralho, eu me transformei, o que que eu fiz? Parabéns de um vídeo. Mas não acredito que segue o que não tem. Mano, eu tava muito perdido ali dentro do mineral, velho. Ele se fechou, mano, ele bateu de cara com espantagem, tá ligado? Eu bati com tudo e eu não consegui me transformar nos bagulho, mano. Ah, mano, Marlon, vai morrer, velho, eu tô longe. 20 segundos, mano. Caralho. Sai daqui, Heitor. Eu nem tô aí, cara. Que isso? Ah, não dá aqui? Dá. Não dá aqui, meu mano. O cara tá meio barulhando do meu lado aqui. Como é que eu me transformei? Ah, pô, eu clico, mas ele não vai? Marlon, nem fudendo. Nem fudendo o que? Então... Que novo você perguntando isso? Ah... É, é que eu também perdi. Ah, é que eu tô meio perdido. Capotou o Corsa. Aquário, tá aqui na frente, Aquário. Nossa, mas eu tenho que botar errado. Aquário, mano, você morreu na frente, não tem jeito. Ai, que ódio. Mas vai vir aqui perto, né? Vai vir perto. Eu não, jamais, longe de mim. Pior aqui na moral, velho, é muito difícil porque é em primeira pessoa, tá ligado? É muito difícil você enxergar, velho. É no cu, velho. Nossa, alguém tá... Ele tá com alguém aí? Olê. Já que eu achei que tinha ficado aqui não, velho. Ele tá com alguém? Ele tá com alguém? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ele tá comigo, mas ele perdeu. Ele tá comigo, ele tá no cuito. Ele entrou na mente, entrou na mente. Ele tava comigo, mas ele se perdeu já de mim. Ou seja... Na moral, se você me ver, me deixa aí, velho. Café com leite, café com leite. Ouvi um grito, hein? Caralho, Churros, para de ficar burrando, cara. Opa! Caralho, eu não consigo aceitar o melhor bagulho, eu tô com medo. Uma hora pega, velho. Caralho, eu já botei tanta gente nessa cadeira aqui na frente, velho. Meu Deus. Ah, mano, é sempre o finalzinho, velho. Na moral. Eu gostaria de falar que o único gerador que foi feito foi o que foi feito por mim. Logo, ele me viu, hein. E eu fui sozinho. Olha aqui, Deless. Não tem nada aqui. Olha aqui, Deless. Deless, filha da puta, velho. Não, 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 não. Eu achei que ia dar certo. E poderia dar, velho, porque quando eu virei não tinha mais você mesmo. E o segundo gerador foi feito só por mim também. Ah, eu tô fazendo um aqui inteiro. Ah, fiz um inteiro, fiz um inteiro. Boa, boa. Quebra, quebra, minha filha, quebra, minha filha. Ouvi alguém abaixando o zíper. Ouvi, hein. Ouvi, ouvi abaixando o zíper. Ouvi, hein. Que porra é essa? Ah não, é alguém com velcro. Como é que chama isso aqui? História drama. Ah, vocês estão tudo se curando, seus bandiotalho. Merda, ele me viu. Ele já tinha me visto. Caramba! 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 Agora ela tá com a ponta do corte, né, agora? Ah, caramba! Caramba! Onde ele caiu? Tem um me aqui no meio do mineral. Agora na sua frente agora. Caramba, por quê? Tudo é piso. Agora eu já tô crack. Agora eu já tô crack. Agora eu já tô crack. Ah, morri direto. Ah, eu fiz dois gerador pra morrer nessa cara. Ele te viu! Ele te viu! Caramba! Que surda porra! Que surda porra! Caramba! Vem aqui então. Toma! Toma! Ah, não deu. Ih, rapaz. Do céu, mano. Tá ali na frente, churras. É aqui, ó. Tá vendo? Não precisa ficar apertando, velho. Poupa o tecladinho de LOL, velho. Ah, mano. É sempre no final. Vai tomar no cu. Nossa, imagina. Oi, escutei esse peida aí, hein! E deixa peidar em paz. Ah, foi o churras, velho. Eu virei pro lado, mas achei um, velho. Não posso nem mais peidar, mas me viu. Ah, droga, ele não viu. Eu achei que ia ter... Ah! Parecia aquele escrocodilhinho do Donkey Kong, tá ligado? Imaginal, salvando chuvas. Ah, moleque, aqui é primordial, né, mano? Ô, mocero, você tá trombada do caralho. Ai, ai! Ai, ai! Como é que você tava tão rápido assim? Fudeu, mano. Cara, esse mapa aqui tem muito lugar pra colocar o suplemento, velho. A cada esquina tem um, velho. Me dá um selfie! Me dá um selfie! Me dá um selfie! Tá roubado. Tô tentando comprar umas paradas aqui pra prender agora que eu já não boneito, né? Mas eu não consigo comprar chuvas, não dá. Ah, pô, eu sou muito burro, velho. Tinha que clicar no número e não no item. Pô, pelo menos tenta fazer os bagulho pra dar emoção aí. Ó, lá na direita, tem um, hein? Tem um na direita, hein? Não, você falando onde é que estão os negócios, você não vai me ajudar. Mas ele não sabe qual é a direita, mano. Peitor! Calma aí, calma aí! Deixa eu fazer uma parada aqui que eu vou fazer. Fudeu! 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 Zero build, Schuas! Zero build! Meu Deus do céu, que era só isso! Mano, você foi baitar pra ele, né, Marginal? Ele é na direita, mano! Mano, tá baitando. Eu passei por ele, ele é um item naquela área, velho. Eu só montei e tava ele, velho. Baitador safado. Peraí, onde estão os itens? Não! Ah, não! Esquece, esquece, esquece. Os itens são passivos. Eu acho. Eu acho que eu peguei e já é passivo. Cadê? Cadê? Ele tá entrando? Calma a boca, Marginal. Eu sou uma abóbora. Olha lá, olha lá. Eu sou... Caminhando pelo milharal. Olha! Não, você morreu. Tá desmutado. Aqui, ó. O Heitor nunca vai me ver aqui, gente. Ele tem que ser muito cego pra não te ver ainda. Ele nunca vai me ver. Eu vou ficar aqui até o final. Ele não vai me ver. Mano, acelera o bagulho que por tempo eu ganho de qualquer forma, velho. Joga o bagulho. Ele não tá vendo. Será? Não tô importando em não ver, tá ligado? Eu vou ganhar de qualquer forma, tá ligado? É quem torna? Não é possível. Ele vai. Ele vai. Mano, vocês estão ligados. Eu não tô nem olhando os itens, cara. Eu tô indo de gerador em gerador pulando, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Você sabe que ele tá falando isso aí porque tá com medo, né? Medo do quê, velho? Eu matei três já, velho. Só tem o cara sem cabelo, velho. Tá na estufa. Ele tá andando em volta do mapa. É isso que eu tô fazendo, velho. Outra estufa. Ele nem fez esforço de tentar achar. Não, não faz. Não faz. Ficou invisível. Se ele olhar pra cima, talvez... É, talvez. Ele deixa. Eu vou olhar pra casa na boca, velho. É impossível. Esse jogo tem parede invisível. Não dá pra subir em lugar muito alto. Ah, sério mesmo, velho. Vocês vão esperar a abertura de One Piece pra acabar o bagulho, velho. Vai passar de novo pelo negocinho branco. Olha lá. Ih... Cadê esse filho da puta, velho? Voltou. Ah, você tá lá no celeiro, velho. Ah, que bolo, velho. Ih... Olha aquela janela dentro da casa verde aí. É, olha lá. Olha ali. Cadê? Budinha? É um bicho gigante em cima do outro. Ué, aqui é os braços dele, velho. É um espantalho em cima do outro. Ah, mano. Não entendi nem sentido, velho. Agora parou onde o gato, velho. Parece esse filho ainda é muito da hora, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.